O Johnny não tem coragem de entrar na água e aquele lá passa nada, olha que maravilha, olha que maravilha Vai ser levado pela água o burro, ah não deu outro, olha lá, ah cachorrinho burro, vai ser levado pela água, olha lá Esse cachorro aí é meio, meio McGyver também né, opa Agora outra vez a progressa fácil, então o Antônio tem pouca corrente que aquele outro É o Foxy adjonei? Não, não Não, não, não Não, não Se inscreva no canal. Vou botar aqui, que daí a gente... Uuuu, minha paga, mano... É aqui que eu tava encheu assim. Olha o gordão. E lá vem a gola. E o Johnny Skloa. É aqui, tá? É aqui. Eu tenho que verá umfusão do financeiro a partir de sua palavra, Não sorpreche de porto. É aqui. É aqui. Em pó. É aqui neste 설c... É aqui. Tchau, tchau. 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 Daqui a pouco o trem passa aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá pra cá. Tchau. 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 E a araña 3? Tchau. Tchau. Tchau.